É tarde, para apaixonar-se Chegaste, Sertina, me amou com o Te Quero Com um doce, com um caramelo Que necessitava, com amor sincero Chegaste, me ouvindo a tua boca Não te quero, para se apaixonar-se em recuo Que necessitava, com amor sincero Chegaste, Sertina, me amou com o Te Quero Com um doce, com um caramelo Que necessitava, com amor sincero Chegaste, me ouvindo a tua boca Não te quero, para se apaixonar-se em recuo Que necessitava, com amor sincero Chegaste Arraga e Arraga